Música Fala galera YouTube, beleza? Estou aqui para mais um aqui no canal e para mais um vídeo Mercado da Bola E agora com uma notícia bombástica aqui Que o Corinthians aceitou a contratação do meu campeonato Sim, isso mesmo, é oficial Agora o Corinthians vai atrás do Luan do Atlético Mineiro Eles acertaram hoje, nessa quinta-feira, às três e pouco da tarde Eu acerto com o Ramiro, meu campista É oficial, o Corinthians anunciou a contratação do seu mais novo reforço Ramiro, de 25 anos Ramiro, no caso, né? Está escrito errado aqui, mas é Ramiro Ramiro, de 25 anos, assinará um contrato até 2022 O presidente do clube, André Sanches Juntamente com o empresário Juliano Bertolucci Que é detentor de 50% dos direitos econômicos do jogador Chegaram em um acordo Chegaram em um acordo na tarde desta quinta-feira O Grêmio, por sua vez, que só possui 10% dos direitos econômicos do jogador Decide em liberá-lo sem custos e sem dispor da porcentagem que possui Ramiro é o quinto reforço do timão para a próxima temporada Chegando como indicação do técnico Fábio Carilho Atualmente, de férias, o meu campista, assim que retornar Passará por exames médicos e assinará o contrato com o Corinthians Sem ser Ramiro O Alvinegro contratou o meia atacante Gustavo Mosquito O atacante André Luiz O lateral Michel e o volante Richard Então são Ramiro, Gustavo Mosquito, André Luiz, Michel, Richard Cinco jogadores já contratados do Corinthians E seis com o técnico Fábio Carilho Então é isso Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal Ativa o sininho para não perderem mais nenhum vídeo E fui!